Tudo o que eu queria é te dar o meu amor Girl, me perdoa pelo que eu te fiz Tanto sofrimento e muita dor Tudo o que eu queria é te dar o meu amor Mas eu falei, não me comportei Mas eu tenho fé que eu serei o teu rei Por isso, girl, I'm sorry Esquece nosso passado e quero do meu lado Pois sabe, tua ausência me torna preocupado Ao seu lado, girl, me sinto bem amado Éramos tão felizes, invejados Peço tua mão e teu perdão Pois sabe que nosso lance não foi a vão Peço tua mão e teu perdão Pois sabe que nosso lance não foi a vão Eu sei que mago é teu coração Ajoelho e peço teu perdão Sem ti, não vivo sem ti, não Pois sabe que eu estou arrependido Pois sabe que eu estou arrependido Eu sei que teu coração tá ferido Mas também sei que isso tudo dói Hoje estou arrependido Emborrando teu perdão Pois sabe que eu estou arrependido Pois sabe que eu estou arrependido Pois sabe que nosso lance não foi a vão Eu sei que mago é teu coração Ajoelho e peço teu perdão Sem ti, não vivo sem ti, não Sem ti, não vivo sem ti, não Mas meus fãs Ai Ares, ares